Bom, então, Bom dia a todos. Uma honra estar aqui. Muito obrigada, Márcia, pela introdução. E é uma honra muito grande eu estar aqui hoje, participando dessa reunião magna da ABC, como, pela primeira vez, como membro afiliado da ABC. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a minha trajetória, bem rapidamente. Aqui, para onde que eu tenho que ir? No meio, tá. Ok. Bom, então, só para começar, eu vou iniciar de trás para frente. Eu acho que o motivo por eu estar aqui hoje foi um dos motivos, esse projeto, o qual eu fui agraciada com os prêmios para Mulheres na Ciência de 2014, da L'Oreal, em parceria com a ABC e a Unesco. E, em 2015, o prêmio internacional, International Rising Talents, da L'Oreal Internacional com a Unesco. Então, esse projeto, na verdade, os resultados desse projeto são muito interessantes e trazem, então, o planejamento e identificação de novas substâncias bioativas multi-alvo, que são, conseguem, então, atuar em várias etapas da cascata do desenvolvimento dessa doença, desse parasito, que é a Leishmania, e causa uma doença muito debilitante. Bom, só bem rapidamente, para contextualizar, a Leishmaniose faz parte de uma classe de doenças que é considerada doença tropical negligenciada. São doenças, então, que atingem, principalmente, populações marginalizadas em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Dentre eles, o Brasil está incluído, então, o Brasil é endêmico com várias dessas doenças, e aí eu destaco a Leishmaniose, que possui uma alta prevalência e uma taxa de mortalidade também bastante elevada. Os tratamentos não são adequados, e por isso, então, eu decidi estar pesquisando novos medicamentos ou buscando novas alternativas terapêuticas para se tratar adequadamente esse tipo de doença, como é a Leishmaniose. E aí, então, eu mostro para vocês aqui, rapidamente, algumas fotos dos momentos muito importantes, especiais na minha vida, do recebimento do Prêmio da L'Oreal para Mulheres na Ciência, em 2014. E, em 2015, então, esse novo programa da L'Oreal Internacional, com a Unesco, chamado International Rising Talent, eles selecionam, então, esse prêmio iniciou em 2015, selecionando, então, 15 pesquisadoras do mundo todo, sendo três de cada região do mundo, e eu fui, então, a selecionada, uma das selecionadas representando a América Latina, juntamente com uma mexicana e uma chilena. Gostaria de destacar também que, esse ano, nessa edição de 2016 do Prêmio, nós tivemos outra brasileira que também foi agraciada com esse prêmio, que é a doutora Elisa Orte. Bom, então, aqui, bem rapidamente, as nossas fotos lá, fomos receber o prêmio em Paris, a Universidade de Sorbonne, foi um momento, realmente, que marcou a vida e não tem como não marcar. Nós 15, então, as 15 fellows e o auditório da Universidade de Sorbonne, maravilhoso, um momento muito único, que a gente teve a oportunidade, então, inclusive, de aprender bastante com as cinco fellows do Prêmio Global da L'Oreal. Então, é um momento que, realmente, foi um divisor, os dois prêmios representam para mim, assim como a Solange falou, um divisor de águas na minha vida. E aí, o que esses prêmios trouxeram na minha carreira científica? Primeiramente, o reconhecimento científico dos trabalhos, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e, obviamente, publicidade, marketing, e aí saíram, saem diversas matérias em veículos nacionais e internacionais. E isso, realmente, muda a vida das pessoas. Nós temos uma vida de cientista, de pesquisadora, e, quando você vê, parece que virou uma rockstar, um glamour, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Mas, e aí, como tudo começou? Assim como a Solange, a minha vida foi focada muito, direcionada pelo apoio da minha família. Então, a minha família é mineira, de Belo Horizonte, os meus pais, e eles se mudaram para essa cidadezinha no interior de Goiás, Formosa, perto de Brasília, onde eu nasci. Então, é uma cidade, na época, de 60, 70 mil habitantes, e que, realmente, uma cidade interior de Goiás, ela já não tem muitos recursos por si só. Eu sou a filha mais nova, de uma família de cinco mulheres, nós somos cinco filhas, e o meu estímulo por estudar sempre foi, então, muito incentivado pelos meus pais. E a curiosidade é uma característica, também, que eu destaco, que é muito importante para quem quer seguir uma carreira científica. Então, estudei em Formosa até a escola, o ensino médio, e depois me mudei para Goiânia para fazer faculdade, e cursei farmácia na Universidade Federal de Goiás. E, como a Márcia também falou, uma grande inspiração na minha vida em seguir a carreira acadêmica, apesar de eu não ter tido a honra de conhecer, foi meu avô, o professor Moacir Duval Andrade, que foi professor catedrático da UFMG, na área de eletrotécnica e engenharia civil. Bom, e aí? Depois de formar, eu me mudei para São Paulo, para fazer a pós-graduação em Química Medicinal, na USP, com a professora Elisabeth Igne Ferreira, que é um dos grandes nomes da Química Farmacêutica ou Química Medicinal no Brasil. E tive a coorientação, o doutorado de sanduíche, com um grande nome também da Química Computacional, o professor Tony Hopfinger, nos Estados Unidos. Mas esse caminho entre o início da pós-graduação e o término, a defesa do doutorado, é um caminho bastante longo, como a gente sabe. E o que eu destaco, que é muito importante para a gente passar para os nossos alunos, é que temos que ser persistentes, trabalhar duro e não desistir nunca. Muita dedicação é necessária para isso. Bom, em 2010, eu me casei e tive a sorte, ou a inteligência, de casar com um pesquisador também, o doutor Rodolfo Braga, que é filho do professor Antônio Braga, que também é membro dessa academia. E o meu marido, a gente trabalha junto, nós somos da mesma área, ele é químico e isso ajuda bastante. Então, quando eu recebi o prêmio lá em Paris, uma das laureadas globais dizia isso no discurso dela, as mulheres têm que ser inteligentes nas escolhas dos maridos. Isso é muito importante. Bom, então, em 2010, depois da defesa do doutorado, eu voltei para a Goiânia e passei no concurso para professor na Universidade Federal de Goiás, onde eu estou até o momento e implementei o meu laboratório, o Labmol, que é um laboratório de planejamento de fármacos e modelagem molecular. Aí vem as primeiras dificuldades, você entra em uma universidade e não tem espaço. Então, vejam o tamanho do meu laboratório à época, era uma salinha de computação, porque eles acham que quem trabalha com computador tem é lan house, não tem laboratório. Então, esse era o laboratório que cabia, se você sentasse aqui, o de cá já não sentava, não cabiam duas pessoas sentadas na mesma, cada uma numa bancada. Nessa época, eu tinha um aluno, um aluno apenas de iniciação científica, o Vinícius Alves, que hoje é um dos meus maiores motivos de orgulho. Hoje o Vinícius está fazendo doutorado ainda comigo, está no Sanduíche no exterior, e vira e mexe está dando palestras, trabalhos, apresentações de trabalho oral no exterior, me enchendo de orgulho. E quais são os principais desafios de eu ter escolhido e ter voltado para uma universidade de menor porte, na parte, na região central do Brasil, fora do eixo, Rio, São Paulo, região sul e sudeste? Então, a Universidade Federal de Goiás está no centro-oeste do Brasil, apesar de ser uma universidade nova, ela foi criada em 1960, ela já não é tão pequena assim, ela tem hoje em torno de 24 mil alunos e quase 2.500 professores. E, quando eu decidi voltar para lá, obviamente, eu voltei para lá por causa da minha família, minha família voltou, estava morando em Goiânia, e está até hoje, eu decidi voltar para lá porque eu vi isso como uma oportunidade, em que eu poderia crescer junto com a Universidade Federal de Goiás. e isso tem acontecido e me deixa bastante feliz. Então, a universidade está em plena expansão e a gente consegue, então, crescer junto com uma universidade que está crescendo. Então, a partir daí, o meu grupo foi crescendo, a maioria dos meus estudantes, a formação do meu grupo, o Labmol, então, esses estudantes eram todos alunos de graduação, alunos de iniciação científica, e isso foi muito importante, porque hoje esses meninos são meus alunos de mestrado e doutorado. Então, lá em 2010, 2011, 2012, o grupo, vocês vejam que o pessoal, tudo carinha de bem novinho, e hoje o pessoal já está aí fazendo doutorado e quase defendendo doutorado comigo. Isso eu acho bastante importante na hora de se formar um grupo. Temos que buscar a iniciação científica no ensino médio e na graduação. Hoje o meu grupo, então, é formado por aproximadamente 15 pesquisadores, a maioria deles estudantes de doutorado e postdocs. Então, essa é a foto que eu consegui colocar todo mundo, alguns não cabem ou não estavam no dia, a gente coloca assim para poder representar e não ficar despercebido. Hoje o laboratório é maior, cresceu, tem uns 60 metros quadrados, então, vejam que a nossa lan house aumentou e a gente passa a ter equipamentos que não são mais parecidos com lan house e a gente consegue desenvolver toda essa parte de simulações de química, medicinal e computacional de maneira mais rápida. Os principais desafios, como em qualquer lugar, em uma universidade federal no Brasil, a gente precisa trabalhar de várias formas na área administrativa, como a Solange falou, a gente precisa ser técnico de laboratório, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser pesquisador e isso realmente consome muito do nosso tempo. Mas nós temos que nos adaptar, ser inovadores e tentar nos organizar da melhor maneira possível para conseguir fazer uma pesquisa de qualidade, mesmo em uma universidade que não tem tantos recursos, nós não temos praticamente técnico de laboratório, mas nós temos, então, que nos virar e contar com a ajuda dos universitários, dos estudantes, para podermos seguir em frente. E aí, com relação à família, como eu faço para dividir o meu tempo com a família? Apesar dessa foto linda, que desperta muito o meu instinto maternal, eu ainda não sou mãe, essa é a minha sobrinha, e os meus filhos hoje são dois cachorros e um papagaio, que já me dão muito trabalho. Então, a gente sabe que isso, para mim, é um grande desafio, tentar conciliar a maternidade, que é uma coisa que eu quero com a vida profissional, mas eu tenho certeza que, como com o exemplo de várias colegas, várias amigas, isso é super possível. E aí, eu divido também o meu tempo com as minhas sobrinhas e sobrinho. Minha casa é puramente de mulheres, nós somos cinco filhas, e eu tenho três sobrinhas e um menininho só, um sobrinho, ele é o único, ele reina lá. Então, eu sou super apegada também com os meus sobrinhos, a gente brinca bastante, no tempo que eu consigo conciliar com a família. O que não é fácil, a gente sabe que a nossa vida profissional, a vida de pesquisadora, é uma vida de muita dedicação. Então, no tempo que eu consigo, a gente está sempre junto, então, também com a família. E, como a Márcia falou, a gente precisa também se exercitar. Então, eu gosto muito de correr e fazer ioga. Bom, só para finalizar, eu gostaria de dizer, e aí fica uma mensagem para a gente passar para as nossas estudantes, o que a gente tem que estimular, principalmente as mulheres, as estudantes, em não desistir da carreira científica. Porque tudo isso assusta. A gente dividir o nosso tempo entre vida pessoal, maternidade, marido, e ter uma carreira de dedicação é muito difícil. Então, a gente tem que estimular as meninas a não desistirem. Nunca desistam dos seus sonhos. Sejam persistentes, trabalhem duro e vão atrás dos seus ideais. Esse, para mim, é a principal mensagem que a gente tem que passar para as nossas estudantes. E era isso. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos